Mareiro possui localização ideal na Praia de Meireles, perto do famoso mercado de artesanato de Fortaleza. O hotel dispõe de vista para o mar e oferece três piscinas academia e Wi-Fi gratuito. As acomodações estão equipadas com TV a cabo, ar-condicionado, frigobar, varanda e decoração moderna. Alguns quartos também oferecem vistas para o mar ou para a piscina, rodeada por jardins. Você pode desfrutar de um farto buffet de café da manhã todos os dias. À noite, é possível jantar em um dos dois restaurantes na área coberta ou no terraço com vista para o mar. Você pode escolher entre várias opções de pratos regionais ou internacionais e saborear bebidas especiais no bar. O Mareiro Hotel 4 Estrelas dispõe de uma sauna para relaxar, bem como um parquinho infantil. Para sua comodidade, há também um cyber café e uma cozinha para bebês. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho